E uma coisa interessante aí ao longo dos anos, e até com a melhora aí das terapias mesmo, medicamentosa, diminuindo o grau de inflamação, a endoscopia foi ganhando um espaço aí no manejo desses pacientes, né? Dez, quinze anos atrás, ninguém falava em ressecção endoscópica de nada, né, pra esses pacientes, né? Era cirurgia ou cirurgia. Então, hoje a gente consegue economizar cólons, consegue economizar órgão pros pacientes, né? E isso impacta a qualidade de vida. Tem as peculiaridades, né? Ressecar lesões desses pacientes nunca é fácil. Nossa, é um pesadinho. Você tem que estar sempre preparado pra terminar com ISD. Você não consegue pegar elas com a alça, então são sempre desafiadoras. E uma coisa muito importante, esse paciente tem que estar sempre muito bem orientado. Eu acho que aquela primeira recomendação do guideline faz todo sentido, porque é um paciente que vai ter que fazer muitos exames. Então, é importante você sentar com ele e explicar. Ah, veja, você tem um cólon que tem um risco muito aumentado. Enquanto as pessoas normais vão fazer um exame a cada sete a dez anos, você vai fazer a cada cinco, dois, às vezes um. E se a gente encontrar alguma lesão no primeiro ano, a cada três a seis meses. Então, isso, eu acho que conversar com o paciente, orientar bem ele, pra ele ter a ciência da doença que ele tá lidando, é super importante. Música 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 E aí